é diretamente uma competição acirrada mais uma no mercado tá e para vocês contratarem este cartão vocês vão clicar no site do itaú cartões clicar em visa signature e preencher a proposta gente o itaú acaba de lançar o itaú unibanco é o primeiro estender os benefícios do premium é um cartão premium do uniclás visa signature e não correntistas ou seja vocês que não são correntistas do itaú podem solicitar o cartão itaú uniclás itaú uniclás visa signature né é um cartão como itaú fez no black do personalite o itaú começou a liberar os cartões black personalite o cartão na verdade o cartão mastercard black personalite para o público não correntista e correntista ou seja você é cliente varejo cliente uniclás pode ter o cartão personalite do itaú mastercard black e agora eles abriram para geral o cartão visa signature do uniclás também para comprar geral ou seja qualquer um sendo correntista ou não pode ter o cartão visa signature do itaú uniclás também o itaú ele fez isso baseado a trazer ao mercado uma competição entre os melhores cartões trazer os benefícios deste cartão é para mim isso daí nada mais nada menos que é uma cópia do que os outros bancos vêm fazendo se você pegar por exemplo o bradesco sempre ele deixou claro que os cartões américa express tpc prime qualquer um pode solicitar então você pode ver que é varejo não é varejo recebe um cartão plástico do prime recebe o cartão visa enfim de mastercard black o itaú ele congelava isso ao público de alta renda ou seja quem era uniclás podia ter quem era o personalite podia ter hoje o itaú ele traz geral né ele liberou o melhor cartão que eles têm do segmento black do personalite para o varejo para o público de alta renda ou não e para correntista ou não e agora ele traz o signature também para não correntista né a gente tem alguma coisa mais cara é nada mais nada menos que é uma competição de mercado trazer um cartão visa signature para o mercado não correntista correntista é fazer com que o itaú está enfrentando os bancos que tem também segmento bradesco dia 3 de janeiro lança o signature né tanto para o público varejo quanto para o público de de mercado do bradesco então se você pegar o seguro bradesco tem segmento e agora o cliente platino é também terá o signature e o signature fora do brasil ele é um cartão como se fosse o nosso visa infinity hoje no país né então visa signature fora do brasil ele é um cartão com as versões em fim de nossa né e o nosso cartão signature ele só é superior ao visa platino porque ele traz mais benefícios tá então você que tem o signature signature do bradesco que vai ter dia 3 de janeiro e você que já tem um signature do itaú tanto na versão personal it quanto no uniclass e varejo ou não correntista vocês estão muito bem servidos de um cartão que tem bons benefícios tá para mim isso daí é interessante porque a gente acaba tendo é diretamente uma competição acirrada mais uma no mercado tá e para vocês contratarem esse cartão então vocês vão clicar no site do itaú cartões clicar em visa signature isso e preencher a proposta tá quem é quem não é correntista faz dessa forma quem é correntista logicamente fala que o gerente é mais fácil para ser aprovado tá bom só para deixar claro para vocês aí esse novo cartão do itaú visa signature signature eu tenho ele aqui que está aqui na minha mesa eu posso mostrar para vocês esse aqui ó esse daqui olha que lindo que é olha ele olha que cartão lindíssimo olha que bonito né tecnologia contactless itaú uniclass olha que lindo né geralmente está aprovando cinco dez mil reais de limite tá sim vamos marcar aí cinco dez mil reais tá bom olha que bonito né olha que cartão lindo tá vendo olha lindíssimo né cartão realmente de prestígio tirar da carteira o cartão desse aqui é é bonitão ó que luxo né olha gente eu acho muito bonito quando você tem uma na carteira uns cartões assim que dá gosto de ver né ainda mais com benefícios né 1.5 de pontos por dólar gasto né legal aí gente você já sabe quais são os outros benefícios né é garantia estendida o seguro de veículo é proteção de preço de compra tratado de xerrim pegue do itaú é teatro cinemas empréstimos e tudo mais tá então assim é uma avalanche de benefícios que o cartão traz mais uma competição para o mercado aí inclusive eu postei na comunidade de membros não sei se você já viu dá uma olhadinha na comunidade que nós temos esta informação para vocês aí tá parabéns aí ao itaú parabéns ao bradesco que tá trazendo mais uma versão agora no mercado só para que vocês entendam aí o que tá acontecendo nós temos as seguintes versões hoje no país tá as oficiais pelos bancos visa nós temos visa é eu não vou falar de pré-pago tão pouco de cartão de débito tá não quero saber de débito tão pouco de pré-pago cartão de crédito nós temos então hoje no país as versões oficiais visa classic internacional visa gold internacional visa platino internacional visa infinity é internacional ou seja nós temos o classic o gold o platino signature e o varejo varejo é uniclass personal e não correntista o bradesco a partir do dia 3 de janeiro a partir dele é o varejo 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 é uniclass personal e não correntista o bradesco a partir do dia 3 de janeiro a partir de 3 de janeiro para os seguros para o público bradesco signature tá então nós temos hoje no mercado cinco variantes de cartões visa mastercard standard internacional gold platino e black quatro versões no entanto nós temos que esperar a mastercard trazer do brasil mastercard world mastercard internacional ou seja pode ser que tenhamos agora próximo ano o mastercard world que há uma versão como se fosse black fora do brasil tá aqui no brasil ela seria superior ao platino mastercard ok e aí na ela nós temos hoje o elo é internacional o elo mais o elo grafite o nanquim eo diners club cinco versões ou seja a elo compete de cara a cara com a visa tá se você pegar o elo diners club ele enfrenta o vizinho vizinho de mastercard black você pega o elo grafite o elo nanquim e ele enfrenta ele enfrenta o signature e enfrenta o plátido da mastercard ou seja a elo tá pau a pau aí com a visa hein é coisa boa grafite o o o o